Oi pra todos que estão assistindo o vídeo, eu tô fazendo aqui um vídeo de Granny Butters Modpack e eu vou simplesmente, como eu tô com preguiça, eu não vou colocar título pra esse vídeo esse vídeo vai ficar sem título mesmo se a minha voz estiver muito diferente é porque eu consegui resolver o problema temporariamente Bom, eu vou fugir pela porta né, então já que eu vou fugir pela porta já que eu vou fugir pela porta, eu preciso dos itens da porta então aí eu preciso pegar logo aqui o pé de lock code e aí Amém. 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 Deixar a carne ali. Se o áudio estiver, tipo, muito diferente. Aí, coloquem nos comentários se vocês querem que eu tente o modo extremo com o Grand Paa. Ou se vocês querem o modo extremo, mas o modo Nightmare, mas só com a Granny. Deixem nos comentários se vocês querem. Ok. Tá tudo certo. Quase que eu perco a Melancia. Ok. A Melancia vai me acompanhando. Ok. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Bom, eu tô falando um pouco nesse vídeo. Nossa, grande pá, buguei você agora. Bom, já montei a shotgun. Já tem uma arma pelo menos. Tomando sua cara, Granny. Agora cadê o velho? Cadê o grande pá? Isso, grande pá. O grande pá já capotou aqui. E eu caí nessa armadilha de propósito, só pra eu desarmar ela, pra eu não correr o risco de cair quando algum estiver me perseguindo. Nossa, eu vou nos segundos e esqueci que eu não vou fazer pela porta. Quer dizer, eu não vou fazer pelo carro. Vamos lá. Wow. 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 Que imitada, imitada Nossa, Ranch Ranch, obrigado Obrigado, Ranch Agora é a hora que eu couro Obrigado Obrigado Ok, eles já foram pra lá Eu tô falando um pouco nesse vídeo Não sei Eu tô falando um pouco nesse vídeo Nossa, Grandi Pá Você já cantou muito Pra você parar de cantar um pouco O que é isso, Grandi Pá Acho que o véio quer virar cantor O véio não para de cantar Eu já peguei os lugares que fazem barulho Nossa, eu tento não fazer barulho Mas eu não consigo, né? Eu faço barulho mesmo não querendo Pra eu não correr o risco do Grandi Pá Tá aqui Nossa, o modo extremo vai ser assim Nossa, o céu Aqui no modo extremo Eu não vou poder correr nenhum risco Se quer Boa A remote tá aqui A remote tá aqui A remote tá aqui Amém. Correu um risco muito grande agora. 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 I'd like to you Nossa Peraí, se eu matar aranha Eu vou perder o tiro Ah, peraí Voltei aqui Oi, véia Oi, Granny Tudo bem com você? Pelo visto, não Ok Cadê o... Pô, cadê o Guilherme? Oh, pra você também, velho lixo Nossa, por pouco que eu não erro Acho que eu vou pegar um negócio lá, né? Freezy Tripped Até porque tem bala aqui, né? Tchau, tchau Cadê a arma? Eita, me ferrei Cadê o véio? Cadê o véio lixo do Grampá? ICU, pra você também, Grande Pá Muito obrigado Nossa, o Grampá não quebra, né? O Grampá não quebra Eu sou inteligente Quer dizer, nem tanto, né? Já volto Ai, meu Deus Sou muito perito Nosso modo impossível Já, já vai sair o vídeo Zerando no modo impossível Se eu continuar desse jeito Nossa Senhora What handle tá aqui Vou até colocar a bateria Ah, olha Fez barulho na Freezy Trap Já volto Ok, já voltei Sabia que a Freezy Trap tá aqui E... Um... Amém. Oi, Grande Pá. Nossa, a animação do Grande Pá congelando é muito da hora. Pô, sei, fiquei. Ah, pronto, sei, fiquei, tá legal. Que isso? Ah, agora cadê a chave do cofre? Ah, tá aqui. Meu Deus, eu não ia achar a chave do cofre nunca. E aí, espingarda. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok, eu tô morrendo aqui, mas tá tudo bem. Ainda tô vivo. Travei. Não, martelo, lixo. Nossa, o vaso faz um pixel de barulho e eu já pego ele de volta. Eu só fiz isso pra ouvir ele falar. Eu só fiz isso pra ouvir ele falar. Nossa, eu vi o Grande Pá passando aqui. Bom, é a Playhouse aqui. Não, só na minha habilidade. Nossa, eu sou perito. Eu sou perito. Vocês estão vendo que eu sou perito. Nossa, tem muita bala de shot. Que boa. A chave da Wheypon. Já volto. Ok, chave da Wheypon. Nossa, acho que eu nunca peguei essa sequência. Onde a chave da Wheypon tá aqui. Nossa, eu sou muito perito. Nossa, eu sou muito perito, né? Nossa, atrai a Granny. O Grande Pá pra cá. Espera a Granny vim. Hi, Granny. Tudo bem com você? Você tá bem? Em breve não vai estar, porque você vai estar dormindo. Nossa, eu sou o Veio. Nossa, eu sou o Veio. Meu Deus, quase que eu tô morrendo. Agora tô com a crossbow, acabou. Já volto. Ok. 30 minutos. Eu tô dizendo 30 minutos, mas se passaram nem 5 segundos. Não. Nossa, perito demais. Muito perito. Nossa, eu nocautei os dois. E vou pegar a Playhouse aqui. 30 segundos é muito tempo. Então dá tempo pra eu ir. E quem sabe até ir pra Playhouse. Como eu sou louco. Só vou fechar essas portas aqui e vou ir pra Playhouse já. Já sumiram? Boa, já sumiram? Boa, já sumiram. Bom, já sumiram. Boa. Boa, já sumiram. Grand's-Pas tá andando esgoto. Vocês ouviram ele... Barulho de água? Quando a Granny... Eu ou Grandpa andam na água lá do esgoto? Vai, corre. Nossa, minha armadilha pegou a Granny. Boa, minha armadilha pegou a Granny. Eu vou ficar aqui até a Granny Vim. Eu tô ouvindo a Granny Vim. Então, foi isso. Modo Hard, Granny Butters Modpack, Sem Morrer Nenhuma Vez, Epic Filgue. Nossa, eu vou até colocar o Teddy no berço. Só de zoação, eu vou até colocar o Teddy no berço. Cadê o grandpa lixo? Eu tô ouvindo ele andando, só com a condição de ele tá. Cadê esse velho lixo? Ô, seu lixo, vem cá. Quer ver que ele vai vir quando a Granny estiver sumindo? Pra acordar, a Granny já acordou, né? O velho tá preso. Ele deve tá preso em algum lugar. Tá? Então, eu vou tá preso em algum lugar. Deixa eu 실제로 tente o vídeo lá. Eles wantiar para o outro lado. Então, eu vou te dar… Vamos lá. Vou te dar conta. Agora, eu vou te dar…. Por que a感覺… Bom, agora peguei o tédio. Agora peguei o tédio e vai estar bravo. Vai estar bravo. Agora vai vir, não é possível. Nossa senhora, agora eu mitei. Agora eu mitei na mitada. Nossa, eu ia ser um mito se eu acertasse o tédio. Ok. Ok. Não! Agora pode ser que eu tenha morrido. Nossa, agora foi muito burro, né? Bom, foi isso. Grand Butter Small Pack. Modo hard. Morri por um pequeno descuido. O primeiro vídeo de Butter Small Pack foi muito bom. E eu só queria agradecer e foi isso. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura